O núcleo de inteligência da Polícia Militar de Cacoal cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Vista Alegre. No local, os policiais encontraram Heurisson Juan Evangelista, vulgo Jonathan do PCC e também Michael de Oliveira. Eles são suspeitos de terem praticado roubo em duas farmácias aqui no município, uma na Avenida 7 de Setembro e a outra na Avenida Rio de Janeiro. Com eles, os policiais também encontraram uma porção de droga, além de R$ 252 em dinheiro e no local, os policiais também apreenderam uma motocicleta que constava produto de roubo. A polícia continua nesse caso, já que a arma utilizada nesses assaltos ainda não foi localizada. Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde estão sendo ouvidos e ficarão à disposição da Justiça. As imagens são de Gilberto César e Aleixópolos para o programa Rondônia Urgente.